Vem que eu lhe disse que meu amor não ia suportar Você não quis, não quis, meu bem, acreditar Sou um gol de mim por muitas vezes Com seu orgulho você barulhou meu coração Agora é tarde, eu vejo que aprendi uma lição, uma lição Esqueça que um dia lhe amei, agora um novo amor eu encontrei E vou dizer que nunca mais preciso de você Bem que eu lhe disse que meu amor não ia suportar E meu amor não ia suportar Você não quis, não quis, meu bem, acreditar Sou um gol de mim por muitas vezes Com seu orgulho você barulhou meu coração Agora é tarde, eu vejo que aprendi uma lição, uma lição Esqueça que um dia lhe amei, agora um novo amor eu encontrei E vou dizer que nunca mais preciso de você Que nunca mais preciso de você Que nunca mais preciso de você Eu 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 nunca mais preciso de você